Ele aqui agora, Damião na voz o Instagram dele, facinho, Damião na voz, tá aqui o YouTube dele, tá ligado? TikTok também, tá ganhando umas views no TikTok. E o lance desse mano aqui, véi, o lance desse mano aqui... O lance desse mano aqui é que as músicas dele são boas, tá ligado? As músicas dele são boas mesmo, véi. Cala a boca, cachorro! Então vamos lá, gente, os cachorros tão saltos, os cachorros tão saltos. O YouTube do cara também é super bom, tá ligado as músicas dele, eu fiquei de cara aqui, né? Chamou pra fazer o react, pra fazer aqui a divulgação. Então se liga só numa das prévias dele aqui no Instagram dele. Pra conquistar o sucesso, tem que passar no processo. Na caminhada ouve isso, ah. Hoje é dia de láser, sai da frente, que é? Minha tropa vai avançar, 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 avançar. Tic tac, tempo passa, o relógio tá girando e a gente não se vê. E nesse clima calhenta, tu desce e sobe com a mão na cintura, me deixando louco. Louco, louco. Essa aí são quatro das músicas do EP dele, tá ligado, que ele lançou. Então se liga só, tá aqui o YouTube dele, Damião na voz, tá ligado, tá com mais de mil inscritos já. Tic tac do mano tá aí, vão conferir uma música aqui dele logo. Dia de lazer, tá com 1.400 likes, mete like, mete like. Dia de lazer no Rio de Janeiro. Esse é do Rio de Janeiro. Damião na voz Hoje eu acordei bem cedo e quando o pai tá animado já viu. É o Damião na voz, numa levada enjoada, aciona a tropa, entra no carro e partiu. O uísque tá na mesa e a cerveja também. Aquelas coisas mais pra frente, meu bem. Chama tos amigas pro bagulho, fica doida. Sol e maia é privadinha, tô de folga, fudeu. Hoje é dia de lazer, sai da frente que minha tropa vai avançar, avançar, avançar. Hoje é dia de lazer, sai da frente que minha tropa vai avançar, avançar, avançar. E só os loucos sabem, qual que é a luta dessa porra pra poder chegar até aqui. Tudo que eu quero é estar com meus amigos e poder curtir. Com dinheiro no bolso, faltando nada em casa. O dia é de sol e a bebida tá gelada. Nada me tira daqui, hoje é dia de lazer, sai da frente que minha tropa vai avançar, avançar, avançar. Hoje é dia de lazer, sai da frente que minha tropa vai avançar, avançar, avançar. Hoje é dia de lazer, sai da frente que minha tropa vai avançar, avançar, avançar. Moleque é bom demais, moleque é bom demais. Damião na voz, Damião na voz. Ô moleque é muito bom, se inscreve no canal dele, é Damião na voz. Essa música é Damião, dia de lazer. Confere, tá ligado? Essa daqui também ficou top, caliente. Fazer o react aqui agora também, tá aí o TikTok do mano e o Instagram, tá aí. Tá ligado? Damião na voz, ó. Vamos junto, mano.